O que é adivinha o carro? Pelo som do carro, nós vamos tentar adivinhar qual carro que é. Vem comigo! Ó, tem 10 segundos só pra descobrir qual que é o carro, tá? Só 10 segundos, hein? Uracã! 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 Meu palpite é Uracã! Jeanzinho Edites mandou 2 reais. Fala, Jean! Tamo junto. Uracã Performante, Artura. Uracã, Uracã, posso assinar embaixo. Posso assinar embaixo. Uracã. Pode falar. 1 a 0, Aruã! Fácil! Cada acerto, 10 pontos, viu? Vem comigo. Já marca aí, 10 pontos pra mim. Vixe! Chiron! Chiron, Chiron, Chiron. Bugatti Chiron. Uma cara de CV... de V16. Chiron, 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 Chiron. É verdade, o ronco é mais ruim ainda. Chiron, Chiron. Oi, Arun. Eu ouvi aquela mensagem, hein? De ano, M&M. Parabéns por ser... Chiron, Chiron. Chiron, Chiron. Estamos juntos, ó, amor. Deixa o like. Porsche. É Porsche isso aí. Já sabe qual que é. Já sabe qual que é. Vinte Dois a um, vamos Quem tá comigo? Fala eu aí quem tá comigo Quantos pontos vocês estão aí? Ah, trinta pontos, caralho, duvido você ter acertado aquela P1 lá, ô Nathan Cala a boca Oxi V6 Ai, meu Deus do céu A MG não é assim A 488, caralho, eu tô achando Que é a Artura, mano, eu acho que é a Artura Eu vou de McLaren Artura A GTR não é assim Mano, esses bagulho pra que botar turbo na porra do mundo? Ah, mano Cadê os aspirados? Vixi, agora fudeu Isso aí tá com uma cara de supra, mano Tá com uma cara de Z4 Tá com uma cara de Z4, mano O problema é esse R8 V8 Porque R8 normalmente é V10, não é V8 Eu vou de supra Eu vou de supra Eu vou de supra Supra, supra MK5 Calma, calma Yes Nossa senhora Vamos Salve MKzinho 3 a 2 ainda Tô positivo Opa Aqui eu conheço, hein Aqui eu tô em casa Aqui eu já até sei o que é Eu já até sei o que é, fi Né? O que vocês acham que é aqui? Aqui, fi, porra, pelo amor de Deus, né, mano Sorriso da orelha a orelha Porra, tá de sacanagem, né, meu guerreiro? Porra Bota 2, vamos embora 40 pontos aqui pra mim, viu 40 pontos Vixe, é Lamborghini, mas muito, mano Mas muito Muito essa Lamborghini Uma cara de ser aventador, SVJ, alguma coisa assim, hein Caralho Mano, nóis tá bom, hein, mano Nóis tá bom, hein, viado Caralho, mano Vai tá Vai tá criminoso, hein, mano Vai tá criminoso Criminoso 5 de 7, contando Vambora Mustang Uma cara de V8 Mustang Mano, eu tô o bicho pirulê RATIOU RATIOU Pó, parar, para, tudo RATIOU 6 de 8 e canto contando Vambora Vixe Maria, que fudeu Aqui pode ser um monte de coisa Só mais uma vez Aqui eu vou cagar 918 não tem isso aí Ford GT é V6 Caralho, não é a 918 Que eu vou ter que chutar Fudeu Cês tão falando que é Ford GT? Pô, mano, eu tô achando que é GT3 Eu vou de GT3 Vem na minha, caralho Vem na minha Vem na minha I8 é elétrica Turbo S não tem esse barulho Eu vou chutar MC20 Vou chutar Maserati MC20 É a única que tem I8 não tem barulho, pô VAMO! VAMO! Salve Sboblin! Salve para Portugal, Lisboa Tamo junto Quantos pontos cês fizeram? Aqui, 8 de 10 Vem com o pai Brasil 8 de 10 80 pontos aqui pro paizão Porra, mano Que delícia Que delícia Gostaram, né? Cês gostam desses Desses negócios, né? Seus vagabundo Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.